E antes de começar, você falou pra mim aqui, ah, que uma vez eu tava grávida, eu falei, para de contar, você me conta ao vivo. O que que é essa história da gravidez? Nossa, isso aconteceu. Juro, eu pedi pra ela parar de me contar, que eu queria saber aqui na hora. Então, o que que acontece? A Anca, no primeiro ponto futuro da Associação Nacional do Cavalo de Apartação, eu estava lá. E eu tinha um cavalo, assim, que era, assim, cotadíssimo pra ganhar, de criação lá da Berrante. Não, era a criação minha, mas o Sanjay, na época, o pai era o Sanjay, de criação minha. Sanjay que era da Berrante. Da Berrante. E aí, o San Spook. Ah, o San Spook GR. Aí, o cavalo era cotadíssimo pra ganhar, e tudo, o Jaime, o saudoso, querido Jaime Rodrigues, que é veterano também da apartação, que já falecido. E ele treinou o cavalo, e ele ia apresentar no aberto e no amador. Nisso, no treinamento, grávida. E quando ia apresentar no ponto futuro, ia estar de quatro pra cinco meses. Você estava grávida, e seu cavalo era cotadíssimo pra ser campeão do ponto futuro. Do ponto futuro. Do primeiro ponto futuro, que era, assim, prêmios, banca de apostas, foi, assim, uma coisa espetacular, né? Juiz americano. Foi muito, muito, assim, estava muito cotado todo o evento e tal. Aí, eu peguei e falei, bom, fui ao médico, né? Eu falei, bom, aí o Marcelo, Marcelo, o que nós vamos fazer? O Marcelo também, como sempre, parceiraz, falou, não, Mônica, eu acho que vamos lá, o cavaleiro também é bom, né? Então, vamos. Peraí, você ia estar grávida de quatro meses. Quatro meses. Aí, o médico pegou, aí fui, ele pegou e falou, olha, Mônica, eu, como médico, sei o que eu sou faz tempo, e eu a conheço desde criança, e se eu organizo, eu vejo que se eu organizar acostumado com o cavalo, eu, como médico, falaria que não. Mas como eu já te conheço, e sei que teu organismo está acostumado com isso, então, até vou liberar aqui, mas assim, você não vai me cair do cavalo, né? Porque aí, se cair do cavalo, não tem jeito. Aí, realmente, é grave e tudo e tal, mas eu falei, não, pode deixar. Aí, conversei com o Marcelo, Marcelo, eu falei, não, vamos embora. Peraí, você fez a prova do Potro do Futuro, grávida de quatro meses. Quatro meses e fui campeã ainda. E foi campeã? Eu no Amador e o Jaime no Aberto. Com o mesmo cavalo? Com o meu, sem Spook. Sem Spook. Criação minha. Então, e Potro Futuro é um cavalo de até quatro anos, é um potro de até quatro anos, que pode, muita coisa é errada numa prova. Mônica, você é doida mesmo. Com certeza, pode, não tem um amadurecimento, evidentemente, todo mundo sabe. Eu adoro montar potro, justamente por esse desafio que ele nos traz, de entendimento, porque eu acho que o potro te ensina cada vez mais. O potro, você tem que ficar uma sintonia fina em cima dele. Já o cavalo mais velho, que delícia, uma delícia você ter, porque você vai lá abaixar rédeas e fica uma coisa mais tranquila. Claro que você tem que ter a sua atuação importante mesmo, mas é uma coisa bem mais tranquila. Agora, um potro, você tem que ter uma sensibilidade e o potro, cada potro me ensina, assim, muita coisa. Então, isso, assim, me engrandece, sabe, muito. E a conexão tem que ser 100%, né, entre cavalo e competidor? Tem que ser uma só, inclusive em todas as modalidades. É fundamental nós estarmos assim, você, o cavalo e o cavaleiro tá junto. Fazer o conjunto, porque o conjunto é o que vai mandar na hora da prova, né. E você tava grávida, quantos filhos você tem? Tenho três. Você tava grávida de quem? Do Rodrigo, do meio, tava grávida do meio, mas foi tudo… Não, e eu também apresentei, mas aí foi com oito meses, uma barriga enorme de oito meses, que eu não preciso falar o tamanho, né, tudo bem que eu não engordava muito, mas mesmo assim, oito meses, uma barriga grande. Tinha um campeonato importante da BQM, e eu tinha que apresentar, porque eu tava liderando com essa égua pra ser campeã e tudo. Na partação? Não, aí mudou, de conformação agora. Não, aí a partação, esse ponto futuro, eu encerrei com chave de ouro, aí acabou ali. Agora, falando da gravidez, em outro momento, na conformação, eu de oito meses, num dos campeonatos da BQM, eu puxando o cavalo na pista. Eu falei, gente, mas não pode. O pessoal falou assim, Mônica, mas esse cavalo bateu… Mas eu não sei, eu sempre assim, dominava tão bem ali mesmo, os halter ali no caso, os cavalos assim… Eu me senti segura, sabe? Todo momento, desde a partação, como na conformação mesmo, com aquele barrigão que um cavalo podia passar e tudo, mas eu assim, eu tinha confiança em mim e no cavalo. Então, eu acho que essa interação é muito importante. Então, eu me sentia segura. Por isso que eu levei adiante, tanto na conformação com esse barrigão, e os quatro meses na partação. É, porque no cabresto ali da conformação é muito importante o apresentador saber apresentar o cavalo da maneira certa pro juiz poder avaliar, né? Com certeza, ali começa avaliando, desde como você é colocado o cabresto, como é posicionado, pra valorizar tudo, é ganache, os óleos, chanfro, tudo ali é tudo certinho, você começa ali. E aí você, o andar dele, o posicionamento, como você para, é tudo, ali é a porta, vamos dizer assim, da entrada do quarto de milha, normalmente, é assim, sempre, antigamente o povo começava muito, era com a conformação, né? Claro que a corrida foi o que iniciou o cavalo com o ar de milha, mas assim, aqui no Brasil era muito, o pessoal começava muito na conformação. Qual foi o resultado dessa prova de conformação, você lembra? Ah, eu ganhei, eu tava mais... Ganhou também? Eu tinha muita, assim, eu não podia, porque se eu não tinha, eu tava numa sintonia, assim, muito, muito fina, assim, tava próxima a ganhar o título, então eu não podia deixar, né? E assim, claro que eu confiei toda na situação toda, no contexto todo, e achei que não teria problema e foi, e fui campeão, foi muito bom. E o Rodrigo é apaixonado por cavalo também? Então, meus filhos gostam, mas não são enlouquecidos, né? E aí, go, viu?